Galera, teve uma atualização no Roblox aqui, né? Tipo, foi uma atualização que chegou no Roblox e eu falei Isso é Roblox mesmo? O que que tá acontecendo aqui? Eu não entendi nada, galera. Quando eu vi aquilo dali, eu não entendi nada O Roblox, galera, ele tá tentando ficar realista, isso mesmo E eu posso mostrar pra vocês que isso é verdade, tá bom? Vou estar mostrando aqui pra vocês que o Roblox está tentando ficar realista O que que está acontecendo, galera? Eu não sei E galera, deixa o like, se você não for inscrito, já se inscreve, tá bom? Deixa muito like, todo mundo aí, deixa o like E quem não é inscrito, se inscreve aí, beleza? Já se inscreve aí E beleza, galera, vou estar mostrando aqui pra vocês Que o Roblox está tentando ficar muito, muito realista E olha onde é que eu estou, eu não sei Mas eu estou aqui, eu não quero estar aqui Eu quero ir pra minha casa, onde é que eu estava Por que eu fui vir pra cá? Eu não sei E galera, não esquece também de usar o meu StarCode aqui no Roblox, tá bom? Quando vocês vão comprar Robux, lá tem uma opção pra vocês colocarem o StarCode E lá vocês colocam o StarCode Biel Tudo bem? Beleza, mas vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês por que que o Roblox está tentando ficar realista Por que que eu estou falando isso, né? Beleza Estou aqui no Roblox Aqui tudo bem, tudo bem Galera, olha isso que eu vou mostrar pra vocês Olha isso Vocês estão prontos? Eu não aguento isso não 3, 2, 1 Isso daqui, ó, é que vocês não estão vendo muito bem Mas eu vou estar comprando isso daqui pra mostrar pra vocês Foi uma atualização que teve no Roblox Já faz um tempo já que saiu essa atualização E o Roblox está tentando ficar realista, galera É isso mesmo Mas tá um pouquinho estranho Tá um pouquinho estranho isso daí Mas beleza, ó 50 Robux Deixa eu comprar e vou mostrar pra vocês aqui Eu não vi ainda como é que é isso daqui Vamos ver, vamos ver Cadê? Onde é que está? Deixa eu ver Mas que é isso que tá acontecendo? Galera Olha isso Isso é muito sei lá Calma, beleza, ó Deixa eu ver Vamos ver 3, 2, 1 Eu não tô dando risada não, galera Eu não tô dando risada disso não Tipo, tudo bem Tô bem, tô bem Eu quero entender o que o Roblox tá tentando fazer Olha isso Galera, o Roblox tá tentando ficar realista Que atualização estranha é essa? Calma, deixa eu ver se alguém vai falar alguma coisa A galera me vê desse jeito aqui Eu quero ver se eles vão falar alguma coisa aqui Porque tá muito estranho, galera Muito estranho Calma Galera, o que que tá acontecendo aqui no Roblox? Imagina quando você cria uma conta aqui no Roblox Aí o seu avatar vem desse jeito É, galera Pode ser que isso aconteça Porque o Roblox tá tentando ficar realista mesmo Quer dizer, tá tentando não Já saiu a atualização aí Do Roblox realista, né? Eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo aqui não E aí, galera? Tem alguém aqui? Deixa eu ver se o pessoal tá falando aqui alguma coisa Calma É Deixa eu ver Galera, tá muito estranho Olha isso, galera Que isso que tá acontecendo? O pessoal vê isso daqui e não entende nada Ó, não tá entendendo nada essa pessoa, ó Ó, o pessoal não tá entendendo nada Ninguém tá entendendo nada que tá acontecendo aqui Ó, tem outra pessoa aqui Ele deve tá perguntando Que isso que tá acontecendo aqui? Que isso? Que isso? É, galera O Roblox tá tentando ficar realista O Roblox tá tentando aqui ficar realista Eu mesmo não tô entendendo Nada do que que tá acontecendo Nada, nada De verdade mesmo, galera O que que tá acontecendo aqui? Isso aqui não é Roblox não Eu não tô no Roblox Olha isso, olha isso Galera Tipo Eu acho muito diferente Sei lá, galera Não sei Não sei o que que tá acontecendo aqui não Calma Deixa eu ir onde é que tem o pessoal Pra ver se alguém vai falar alguma coisa Sei lá Deixa eu ver Onde é que eu tenho que ir? É aqui mesmo, ó Deixa eu ver o que o pessoal tá fazendo aqui Tem uma galera aqui Mas que isso? Calma Ah, tudo bem Tudo bem Pode ver que só eu sou desse jeito aqui, ó Tipo Calma Eu tô muito realista Galera De verdade mesmo Tipo Sei lá O que que vocês acharam? O que que vocês acharam dessa atualização? Olha isso, galera O que que tá acontecendo no Roblox? Imagina se isso daqui fica grátis Como assim grátis? Imagina Você cria sua conta no Roblox E aí de vez vira o Bacon Hair, né? Que quando cria uma conta no Roblox É um Bacon Hair Aí vem desse jeito aqui Realista Galera O que é isso? Aí fica grátis Todo mundo Nossa Vai ficar muito estranho se o Roblox fizer isso daí O que é isso? Vem aqui Ei, você Deixa eu falar com esse amigão aqui Ele nem quer saber de nada Ó Tá indo embora Que isso? Como é que ele tá tão rápido? Ah Também consigo ser muito rápido Vem aqui Eu ganho dinheiro? Não Nem sei o que que eu tô ganhando Ah Beleza Calma Deixa eu vir aqui E aí? E aí? Ninguém deve entender nada que tá acontecendo aqui no Roblox Que atualização foi essa? Que atualização foi essa Roblox? Que isso Roblox? Alguém pode me falar o que que tá acontecendo aqui? Porque Eu não tô entendendo Se alguém puder me dizer o que que tá acontecendo aqui no Roblox Porque eu não tô entendendo Galera Que atualização foi essa que teve aqui no Roblox? De verdade mesmo Eu não sei o que que tá acontecendo Foi uma atualização aí pra Pro Roblox ficar realista Tá muito estranho galera Que isso? Olha isso Só eu que achei isso aqui Sei lá Meio estranho Não sei galera Não sei Tipo Sei lá O que que vocês acham? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui não E aí? O que que tá acontecendo? Alguém pode me falar O pessoal não fala nada né Tipo Sei lá Por que que será que ninguém fala nada? E aí? Deixa eu ver se ele vai me ver aqui ó Se ele vai falar alguma coisa Eu acho que ele não vai falar nada Ninguém tá entendendo nada galera Olha isso Como é que faz pra mim comprar um veículo? Olha isso Tem uns veículos aqui ó Olha esse veículo Ah eu tô com fome Calma aí ó Deixa eu ir ali que agora eu tô com fome Deixa eu ver se vai ter alguém ali Onde é que eu tenho que ir? É por aqui mesmo? É aqui? Não Não é aqui Calma Deixa eu descobrir aqui ó Pronto Não Não consigo Ah é aqui mesmo ó Tem uma galera aqui Eu ganhei dinheiro Tem como eu pegar isso daqui? Não sei Hum Tudo bem Ah é aqui ó Beleza E aí galera Tudo bem? Tô entendendo nada que tá acontecendo aqui Mas galera Queria mesmo era falar e mostrar isso aí pra vocês Da nova atualização que teve aqui no Roblox né Que foi uma atualização É atualização realista Tipo o Roblox tá tentando ficar realista galera E já saiu aí uma atualização Porque olha isso Eu não tô acreditando nisso daqui não Ah eu acho que eu tenho um veículo aqui ó Tem alguém voando ali? Eu acho que eu vi alguém voando Calma aí amigão Esse aqui é meu veículo? Ah esse daqui é o meu veículo Beleza Nossa Deixa eu conhecer a cidade Nem sei onde é que eu tenho que ir Será que eu tenho que ir pra algum lugar? Não sei Ah tem minha casa Como é que faz pra ir pra minha casa? É aqui? Não é Aqui pronto Beleza Estou aqui na minha casa Olha isso Não galera Mas eu não tô acreditando nisso que tá acontecendo aqui no Roblox não O Roblox tá tentando ficar realista galera Tô entendendo o que tá acontecendo não Sei que já saiu a primeira atualização aí Do Roblox realista né Já saiu a atualização aí Vocês viram que eu tô bem realista aqui agora Ah e tem mais também Deixa eu mostrar pra vocês Se eu vier aqui Tem esse daqui também Que é 90 Robux Não sei se dá pra vocês verem muito bem Mas podem ver aqui ó Realista tá vendo? E tem esse daqui também Tem esses dois E tem esse daqui Que eu já mostrei pra vocês qual que é né E é muito estranho galera E eu tô achando muito estranho Porque sei lá Eu acho diferente O que vocês acham? Será que só eu que achei meio Diferente? Não sei Pode ser que talvez seja só eu mesmo Que achei diferente Calma Como é que sai do meu veículo? O que que tem aqui? Hum Ah eu acho que é da nova atualização Que chegou nesse mapa Mas beleza galera Eu queria mesmo era mostrar pra vocês Isso daí né Que o Roblox tá tentando ficar realista E sei lá o que que vai acontecer aí Vamos ver se vai chegar mais atualizações aí né Porque já chegou uma atualização aí galera Vocês viram aí que mudou bastante Olha isso daqui O que que tá acontecendo? Mas beleza galera Então é isso Muito obrigado Quem assistiu até aqui Até o próximo vídeo Falou! Falou! Tchau.